Música Construí o que planejou, assim leva a mim Foi o lugar minha imagem, primeira impressão que fica Moral e equilíbrio, poética para a vida Equipe em harmonia, conflitos resolvidos Aprendam que o mentor ensina, futuro bem sucedido Todos nós temos um sonho, então partimos pra lutar É o que minha mãe contou, Deus ajuda de madrugar O espreitão ensinou, em quais escolhas vou tomar Construí o que planejou, assim leva a mim e cantou Cuido da minha imagem, primeira impressão que fica Moral e equilíbrio, poética para a vida Equipe em harmonia, conflitos resolvidos Aprendam que o mentor ensina, futuro bem sucedido Todos nós temos um sonho, então partimos pra lutar É o que minha mãe contou, Deus ajuda de madrugar O espreitão ensinou, em quais escolhas vou tomar Construí o que planejou, assim ela me encantou E instrumiu, infelizmente, provocou-se É o que a ministra desovação ensina A Boostinha Assis Ele é o que snadem Ele é o que é a vida Ele é o que deixa A «Seis minha mãe » E a Jews Alguém Te ajudar